Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje, estou aqui com a Drill né, peguei aquela arma lá do Agente Recompensa, mas peguei a Gladio hoje aqui pessoal, para a gente estar saindo, eu até devo ter colocado no título do vídeo aí que a gente estaria testando aí a espada, a Gladio né, mas de vez em quando aí está usando uma diferente, olha o que tem na saída da base ali, estamos de brincadeira né, só pode. Vou na porta da base, tá de brincadeira comigo, vou ter que esperar a fumaça aí baixar, o que eu quero fazer? Temos infestações para estar controlando, aqui tem uma e ali tem duas. A gente vai atrás aí, esse explodiu o terceiro agora. Uma horda está indo para a Casa Vermelha Desbotada. Mais uma está indo lá agora, olha. Beleza, vamos pegar essa aí em percurso, o que vocês acham? Só espero que a fumaça acabe logo para poder fazer isso. Não quero que aquele selvagem me agarre, tem um selvagem ali para cima. Isso aqui não tem potência né, a gente resolver na voadora ali com... Isso aqui está abastecido tá, mas me faltam as coisas né. Deixa eu vim aqui ó, de reparo, combustível, me diz que foi para ele. Para a gente só sair, beleza. Para a gente tentar pegar no meio do caminho, aquela horda em movimento que vai se tornar uma infestação. Por enquanto só tem um berrador lá. Para acelerar, ver se a gente chega lá. Nunca fiz isso aí né, aquilo lá vai se tornar uma infestação. Será que a gente consegue chegar antes disso? Pegar ela no caminho? Chegar atropelando. Vem aí que vai arrebentar com o carro todo. De preferência é o berrador né. Beleza. Caraca, a inclinação ali. Tem que atravessar o rio aqui ainda. Bora. Bora. Ah, 400 metros. Sobrevivente em apuros, isso aí a gente vê depois. Se der hoje a gente vai pegar núcleo né pessoal. Cadê dia? O mínimo um a gente tinha que pegar. Falei que eu não queria nem saber, ia chegar atropelando. Ainda mais o berrador. Uma cera preta ali já né. Estou exausto já. Não vai deixar de segurar. Beleza. Aqui já não vai se tornar. Infestação mais. Já pegamos no meio do caminho. Arrebentei aqui o carro? Arrebentei né. Sobrevivente em apuros está numa infestação. Beleza. Vamos chegar lá para ajudar ele. Só tem o que cuidar. que eu acho que tinha um colossal aqui no meio do caminho que eu passei. Vamos fazer a volta aqui assim. Caraca. Para quieto ó malandro. Beleza. Dois zumbizinhos para sair. Pelo menos tem todos os berradores ali dentro né. Caraca. Os dois saíram bem na... Os dois saíram bem na... . . . . . . Eu não deixei de gritar, e é só brevemente que está morto aqui já. Tá, um gritou. Beleza. O derrador já era, né? Mas... Ah, não estava vendo nada ali por causa da... Ah, não! É, bora! Sai do ferro e jogar o Molotov. Vamos lá, toca fogo aí em todo mundo. Morre a galera. Morre antes de chegar em mim, ó. Beleza. Um zumbi ainda, né? Já era. Já era. Investigue a movimentação. É que a gente já chegou aqui. Sobrevivente a apuros. Já morreu já aqui, ó. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui, né? Já era. Onde é que está a outra infestação? Aqui. É essa sobrevivente que eu estou aqui agora. Para destruir núcleo. Não é muito boa, né? Usar mais um medicamento. É bem que um Molotov... O Molotov foi bem jogado. Aqui tem um núcleo, ó. Esse local aqui. Ali tem um núcleo. Vem zumbi. Já era. Vixe. Horda lá com... com selvagem. Com colossal também ou não? Se for com colossal tem problema, né? Se é só o selvagem. Ainda até tranquilo. Tem outra horda passando lá, ó. Deixa eu ver o que é que eu... Atrair, né? Atrair esses aqui. A corredinha aqui. Não é muito boa, né, pessoal? A gente já vai pegar lá os... Vamos só ir matando esses aqui. Aí depois a gente vai lá pegar os... Berrador. A gente tem disparo. Tá os três do lado de fora ou só dois? No princípio só dois, eu acho. Ah, um lazarento. Levanta. E o selvagem veio, né? Pelo menos eu achei que eu tinha visto o selvagem ali. Olha aí, ó. Apareceu. Beleza, agora tem só que... Passar ele. Pegue ele. Beleza. A galera veio. A molotov, eu tô cheio de molotov aqui. Dá pra dar uma... Uma limpa nos molotov aqui pra... Finalizar um soldado aqui já. Finalizo outro. Essa infestação que já era também. Beleza. Tá? E agora temos mais uma ainda. Essa aqui pelo menos só tem um berrador. Vamos lá. Duas infestações já levamos. Olha que infestação vai aparecendo, né? Tem muito que fazer. Ainda bem que não veio aquela horda ali pra cima. Veio só um. Vamos ver como é que eu posso tá destruindo um núcleo depois disso aqui agora. Beleza. Beleza. 300 metros. Tá ali perto de um enclave aliado nosso. A renderização do mapa daquele jeito, né? Vamos ver como é que vai ser aí, né pessoal? Olha isso aí. Cadê o chão? Vamos ver quando chegar meu... Xbox Series S. Como é que vai ser? Tá, o seu... O berrador não sai pra fora, né? Não tem braço pra abrir a... Pô, trouxe um zumbi abrir pra ele vir ali. Deixa eu matei. Um acabei atraindo outros que nem era da infestação. Cala tua boca. Que coisa. Ah, abriram a porta pra ele. Vixe, errei. Cadê o berrador? Ele lá? Não. Tem dois zumbis e o berrador. Não vai ter que entrar na casa lá sem saber onde é que tá, né? Ó... A cabeça rolando ali do... Do zumbi. Opa! Opa! Aqui, malandro! Beleza! Tava, né? Não tá mais. Vou encostar essa porta aqui. Só pra eu poder olhar e ver o que eu vou fazer. Casa não. Casa... Aqui, eu dou um toque no controle. Velho moinho. Talvez podia ser esse ali, né? A gente limpa aquela área. Só que aí eu tenho que ir num posto avançado. Me preparar. Pra gente tá indo, certo? Vamos lá se preparar. Pegar e ver o que que eu vou levar pra destruir também. Tem isso também, né? Não sei se vai dar pra destruir em cima de um carro ou não. Qualquer coisa podia ir de ponto cinquenta. Acho que faz tempo que eu não destruo um núcleo de ponto cinquenta. Aqui é desperdício de recurso, né? Enquanto a gente poderia usar uma. Escazum, dá um giro. E deu. Beleza. Cheguei. Deixa eu só aqui agora... Já tem coisa na mala do carro, né? Tenho. Eu já vou desmanchar. Em off ali fiz algumas kits de reparo do carro. Que aí já deu uma amenizada ali que a gente tava com muito, né? Recurso. Beleza. Medicamento. Tá aqui. Lanchinho também. Vou usar um desse aqui pra curar ali agora. Tá, eu preciso de munição. Munição de cinco cinco meia. Aqui pra eu recarregar e arma. E agora deixa eu só ver aqui de consertar tanto a arma quanto a... A gládio aqui. Munição de ponto cinquenta eu tenho isso aí, né? Por dano. Ponto cinquenta. Vai. Vou ir com uma ponto cinquenta. Munição. Vinte. A princípio é o suficiente. Só que deixa eu já... Já ir com ela recarregada. E eu vou levar um bloqueador Jodô, né pessoal? Vocês sabem que vai atrair zumbi, então... Vamos com o bloqueador Jodô. Pegar um só. Beleza. Se der pra atirar de cima do carro lá... Show de bola. Se não... A gente vai da maneira que der pra fazer. Se der de cima do carro eu nem uso o bloqueador Jodô. Certo? Olha lá onde tem Colossal. Eu tô com uma ponto cinquenta na mão aqui no momento, né? Se ele vir dá muito ruim pra ele. Ainda mais que a sobrevivente tem... Tem disparo ali pra... Travar a mira. Na cabeça dele. Essa cerca não dá pra quebrar. Dá no meio da... Da cerca ali agora. Hum... Nossa, aqui é aquele... Esse aqui não dá pra atirar de cima de nada não. Ainda vim com o carro que eu não levo muito recurso ainda. Eita! Tá, eu vou entrar no... No bloqueador Jodô já. Vou entrar com a ponto cinquenta na... O lugar é desgastante. Ah... O lugar é desgastante. Desculpem por mim... Onde está o núcleo? Onde está o núcleo? Acho que aqui atrás, tá? Se eu não me engano... Para de... Aqui, olha... Dois... Três... Quatro... Quanto? Quanto? Se for... Não chorou ainda? Sério? 5 tira, não chorou? Ah, mas que coisa... Ha! A gente vai atirar da... Aqui de baixo lá. Agora chorou. Olha a quantidade de... De zumbi ali. Está em forma ruim. Temos que continuar! Caraca, dois funcionam! Caraca, olha a quantidade de zumbi! Um molotov só para resolver, né? Não resolveu ainda? Não foi todo mundo? Dá para recarregar aqui para liberar um espaço? Não! Haha, sério! Só para eu ter que usar a cura! É brincadeira um negócio desse! Só para me fazer usar a cura, né? E acabou que nem recarregou a arma! Agora sim! Pô, não veio um selvagem! Não veio nada! Não está, né? Vamos levar o que der para a gente estar levando isso aqui! Isso aqui eu já vou pegar só para... Já largar aqui, ó! Isso aqui eu pego! Saco ali bugado ainda para variar! Isso aqui é uma carga e meio! Beleza! Vamos ver se a gente consegue limpar os containers daqui! Mais alguma amostra? Se monte zumbi, duas amostras! E aquele que eu matei ali agora... Aí uma! O carro está aqui! Tem mais amostra aqui! Ou tem seis containers aqui agora! Vem com a mala desse carro aqui! E nada é a mesma coisa, né? Larga isso aqui! Larga isso aqui! Larga isso aqui! Tá, ponto cinquenta eu vou ficar na mão! Tá, um container estava para esse canto de cá, né? Um container está aqui! É melhor do que nada! Ixi! Sete peças! Que para cima tem, será? Tem outro aqui, ó! Aquilo ali nem uso, né? Mas dá para vender! Dá para vender pelo menos! Negociar com os enclaves aquilo ali! Ó, peças... De armas! Depois desse aqui ainda falta mais ainda! Ixi! Tá, um lanchinho eu quero! A semente eu até passo! Tá, um container está ali! Estou com o bloqueado hoje eu estou ainda? Tá! Um container está aqui! Nada encontrado! O bloqueado hoje eu dou está quase acabando! Ah, um item de luxo! A gente larga isso aqui, né? E leva o item de luxo! E vamos embora! Olha lá que está acabando! Vamos passar na base! E aí de lá eu decido o que fazer! Certo! Ainda mais que eu quero levar o... Saco de combustível ali para a base! E tudo mais! A gente decide o que que a gente vai estar fazendo! O vídeozinho hoje provavelmente vai ser um pouco mais curto aí do que o último, tá? Tinha que aproveitar, né? Tinha que aproveitar, né? Destruir outro núcleo, né? Dê dia aí que a gente tem que... Aproveitar e fazer isso aí! Tá, vamos chegar ali e vamos ver! Se der eu vou lá destruir outro núcleo agora! Deixa eu só largar as coisas! Dá, dá, né? É só eu querer! A gente passei do lado de um berrador ali! Selvagem! Já era! Vem zumbi, vem! Voa! Guarda isso aí por enquanto! O combustível deu a mais lá! Danada! Já vamos ir ali agora e já... Fazer mais... Mais molotov! O combustível no carro ali para a gente ir a gente tem! Deixa eu só vim aqui rapidinho! Entrar aqui que a gente fica mais... Mais seguro! Produzir um pouco mais de... Molotov! Beleza! Produzir mais um pouco! Onde é que eu posso estar pegando outro núcleo? Se temos esse aqui... Podemos levar de 0.50 também, né? Hoje foi o dia destruindo o núcleo com 0.50! Pode ser, né? Se ele está mais perto... Tacado de suprimentos... Tem aquele barracão lá, né? Aquele ali vai ser meio ruim para destruir com a 0.50! Mas... Vamos nessa! Deixa eu só pegar isso aqui! Consertar aqui a... A glágia! 0.50 já está comigo! Eu só tenho que pegar... Mais munição mesmo! Beleza! A munição agora está sobrando! E vou pegar o bloqueador de odor de novo! Que ajuda! E vamos embora! Estou com duas curas! De boa! Só vamos abastecer o carro e vamos nessa! E aí com isso aí agora vai ficar faltando... Oito núcleos, né? Oito núcleos! Seguida aí eu estou perguntando para vocês... Transmissão misteriosa agora! Só porque eu estou indo pegar o núcleo! Mas vou pegar o núcleo! Transmissão misteriosa não é enclave, né pessoal? Ali, ó! Então eu vou selecionar... Mas eu não quero passar ali! Pelo menos que a gente vai passar perto! Eu vou tentar até vir aqui por trás então! Já para não! Olha ali! Onde tinha um inchado embaixo ali! Ainda bem que eu saltei longe! Tá por lá! Eu já passei já da lá, né? Já para não passar perto! Para não ativar a missão! Se der tempo eu vou fazer! Se não, não! Beleza! A escada ali! Não vai dar para subir! Chegando já! Mais esse núcleo aí na... Na ponto cinquenta agora! Vai ser menos um! Chegar e já vamos usar o bloqueador jogou! Onde é que está o núcleo? Eu não consigo ver ele de cima do carro! Será? Acho que não, né? Mas consigo ver ele aqui do lado de fora! Posso quebrar isso aqui! Ah! O zumbi vai se enfiar na frente! Sério! São seis tiros para ele chorar a primeira vez! Estou em forma de remédio! Tem que continuar com ele! Ok, este foi derrubado, o que uma relíquia! Apenas a mão de munição de ponto 50 foi, né? Foram 32 munições de ponto 50. Despedício grande. Não veio o Selvagem de novo? Não, pelo jeito, né? Ah, que lá pegou dois por um ali agora. Deu? Parou de vir zumbi? Parou, né? Ah, isso aqui sempre vem, né? Aí a gente pega e larga. Pega isso aqui. Saquinho aí de medicamento pra nós. E aqui eu não vou conseguir levar tudo. Comerciante trombou. Comerciante conseguiria munição, combustível provavelmente. Deixa eu só largar isso aqui. Larga isso aqui. Larga isso aqui e larga isso aqui. Ficou três espaços ali ainda. Eu vou levar o que der pra... Pra estar levando aqui agora. Isso aqui, isso aqui. Um contêinerzinho desse vai dar pra abrir e já era. Peças? Passo. Não preciso, não vou levar. Tá, um tá aqui, se eu não me engano, que eu vi. Até a mochila ali, ó. Tá ficando meio bugada também. Vocês tão vendo aí, ó? Não é só o saco bugando, não. A mochila também. Beleza. Não teve comida aqui, não. Era um dos locais que podia... Podia conter comida, né? A gente vai passar ali naqueles caras ali agora. E ver qual que era. Comerciante trombou tá pra cá. Eu vou passar pra lá. A gente pega... Larga lá no posto. Avançado as coisas. Passo no comerciante. Vejo o que ele tem pra negociar. Certo? E deu, eu acho. Aí eu vou pra base. Ó, destruímos dois núcleos, né? Controlei as infestações. Fiz uma missão. Transmissão misteriosa. Ele até vou deixar passar. Tem pra que ele ir agora não. Só... E negociar aqui com... Comerciante. Destruindo o núcleo de ponto cinquenta. E a mochilinha bugadinha, né? Deixa eu só pegar aqui e tirar pra ver se... Ameaça zumbi em casa agora pra gente encerrar. Aí sim. Eu queria ver de eu largar tudo lá agora. Não dá. Tem que largar aqui as coisas e voltar ali pegar. Vamos encerrar aí com ataque zumbi na base. Isso aqui, isso aqui. Beleza. E agora até a mochila aí da sobrevivente bugando. Agora como me disseram ali que no Xbox Series S não está fugando ali, né? Alguém que acompanha agora não me lembra o nome. Me desculpa, tá? Mas falou que não está com esse bug. Então... Ah, esqueci ali. Devia ter reciclado ali as... Mas agora que está terminando o bloqueador de odor. Recém, né? Comerciante trumbu. E depois pra... Pra base, certo? Vamos lá. Vamos negociar ali primeiro com... Com o comerciante. E depois vamos voltar na base lá pra gente defender e tá... Encerrando mais este... Mais este episódio, né? Cheguei. Eita, fecha a porta na minha cara, ô miséria. Alex Carter. Ah, só o de munição, né? O resto... Não preciso. Beleza. Bem bugado. Mas vamos lá. Vamos lá agora fazer essa defesa aí ganhar mais 200 influencers. Já recupera o que a gente gastou aqui agora. E ficamos de boa. Travessar aqui, ô... O lago mesmo. Melhor. Isso. Vai capotando. Episódio tranquilo, né pessoal? Núcleo destruído aí com facilidade. Utilizando o bloqueador de odor. E com a .50, né? Dezesseis tiros, né? Dezesseis tiros, né pessoal? Assim dá pra gente contar devagarinho direito ali, também com o bloqueador de odor. Dezesseis tiros pra... Destruir um núcleo pestilento com uma .50 na zona letal. Deixa eu só... não sei se eu passo isso aí para lá. Se eu guardo em algum carro. Tem espaço aqui Tenho Guardar aqui, é que a gente tá ganhando bastante medicamento, né, agora Então, vou tentar guardar um pouco desse saco aí pra gente tá levando Beleza, começa esse ataque Vai vir um minuto de ataque, provavelmente Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra gente ativar na base Tem coisa que a gente pode fazer, que é isso, né Munição Munição, né Aqui tá ativado, tá ativado Aqui não tava E aqui pra dar mais moral pro enclave E que comece o ataque Zumbi à base Como eu falei, né Um minuto de De ataque só Deixa eu vir Vou ficar só aqui de cima Só Só cuidando Essa tenda aqui não me deixa Enxergar pra lá A mochila fica pra trás Eita Explodiram Eles subindo aqui Os zumbis Onde tá o berrador? Poxa, cadê 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 o berrador? Mas eu tava olhando ali E não enxerguei ele O sobrevivente tava lá fora Tinha um lá fora Vamos lá, pessoal Tá chegando uma horda ali Por causa desse berrador ali Que eu vi Tem mais berrador? Onde? Acho que eu tava Sobrevivente lá fora Tava Acho que tava aqui Dentro da base o berrador Já passaram Ameaça zumbi em casa E já era, né? Tem zumbi na volta Vindo, não? Uma horda lá na frente, né? Uma horda errante Eles tão subindo lá Nem tão vindo pra cá, ó Não deixa quieto Nem Nem mexe com eles Deixa ir embora, né? Mas é isso aí, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Para estar me ajudando Se inscreva no final Se não está inscrito ainda E até o próximo vídeo Fooooooou